Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Na videoaula de hoje nós vamos começar a fazer a nossa bonequinha morango e nessa aula nós vamos aprender a fazer a cabecinha, tá? Então, se você já gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, já se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho para sempre receber as notificações. Então, bora ao passo a passo. Então, vamos lá. Vou começar aqui fazendo o meu anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou colocar oito pontos baixos. Vamos lá, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, nós puxamos o fiozinho do anel mágico pra fechar essa argolinha. Fechando essa argolinha, não precisa apertar muito, a gente aperta ali na segunda carreira. E agora, iniciamos a segunda carreira fazendo oito aumentos. Em cada pontinho aqui da base, nós vamos colocar dois pontos baixos juntos e ficaremos com dezesseis pontos nesta carreira. Agora, nós vamos começar a fazer a terceira carreira. E nessa carreira, nós vamos colocar um ponto baixo... E no próximo ponto, um aumento. Por toda a carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda essa volta. E vamos ficar com vinte e quatro pontos nesta terceira carreira. Vamos agora para a nossa quarta carreira. A nossa quarta carreira é de dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ficaremos com trinta e dois pontos nesta carreira. Agora, vamos fazer a carreira cinco de três pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, vamos fazer aqui um... Um, dois, três e um aumento. Vamos fazer isso por toda a nossa volta e ficaremos com quarenta pontos. Agora, vamos para a carreira de número seis, onde faremos quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, ficaremos com quarenta e oito pontos nesta carreira. Agora, vamos para a carreira de número sete. De cinco pontos baixos e um aumento por toda essa volta e ficaremos com cinquenta e seis pontos. Vou fazer aqui e já volto. Agora, vamos fazer da carreira oito até a carreira dezesseis, justamente pontos baixos. Ponto sobre ponto, cinquenta e seis pontos cada carreira. Agora, na carreira dezessete, nós vamos fazer vinte e três pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, sete. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Feito os vinte e três pontos baixos, nós vamos fazer uma correntinha, pulo um ponto e fazemos um ponto baixo. Se não fizemos, faremos oito pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis, sete, uma correntinha, sete, oito, né? Fazemos uma correntinha, pulo um ponto e agora continuamos, faremos vinte e três pontos baixos até o final dessa carreira e ficaremos com cinquenta e seis pontos. Então, vamos lá, agora nós vamos começar a fazer a carreira dezoito e na carreira dezoito nós vamos fazer dezesseis pontos baixos. Vamos lá, agora nós vamos começar fazendo dezesseis pontos baixos. Três, quatro, deixa eu arrumar aqui, peraí. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Feito os dezesseis, agora nós vamos fazer aumento, dois pontos baixos por quatro vezes, vamos lá. Começo aqui fazendo um aumento, vou fazer dois pontos baixos, novamente um aumento, fiz dois aumentos, né? Aí, dois pontos baixos, outro aumento. Novamente, dois pontos baixos e um aumento. E faço mais dois pontos baixos. Feito isso, agora nós vamos inverter. Vamos fazer dois pontos baixos e um aumento por quatro vezes. Vamos lá. Um, dois e um aumento. 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 Feito isso, agora nós vamos fazer dezesseis pontos baixos e vamos ficar nessa carreira com sessenta e quatro pontos. Então, eu vou completar essa carreira aqui, os meus dezesseis pontos baixos, ficamos com sessenta e quatro. Agora, nós vamos fazer a carreira dezenove até a carreira vinte e dois de somente pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Cada carreira, cada carreira com sessenta e quatro pontos. Agora, vamos fazer a carreira vinte e três. E nessa carreira, eu vou começar fazendo dezesseis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E agora, nós vamos fazer uma diminuição e dois pontos baixos por quatro vezes. Vamos lá. Uma diminuição. Uma diminuição. É um, dois pontos baixos. Mais uma diminuição. Um, dois pontos baixos. Outra diminuição. Fiz três vezes. Mais uma. Escapou aqui, a gente vai fazer de novo. Mais um, dois pontos baixos e uma diminuição. Um, dois pontos baixos. E termino com dois pontos baixos. Agora, nós vamos inverter a sequência. Vamos começar com dois pontos baixos. Um, dois e uma diminuição. 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 Então, eu fiz por quatro vezes. E então, vamos seguir fazendo os nossos dezesseis pontos baixos até o final dessa carreira. E vamos ficar com cinquenta e seis pontos por toda essa volta. Agora, nós vamos aproveitar pra colocar os olhinhos. Aí, vocês lembram que a gente pulou um ponto baixo lá atrás, ó, aqui. A gente tem um espaço certinho pra estar colocando o olhinho. Coloquei aqui os meus dois olhinhos. Lembrando que eles são de onze milímetro. Aqui eu escolhi a cor verde. Bem, na verdade eu não escolhi a cor verde, não. Era a que eu tinha aqui. Então, eu coloquei aqui o olhinho verde. Já que essa daqui vai ser a minha melancia. E eu vou fazer ela ruiva. Então, eu acho que vai ficar bem legal com o olhinho verde. Aí, coloca as travas bem apertadinho. E aí, nós vamos continuar as nossas carreiras. Vamos passar a fazer a carreira vinte e quatro, que é de cinco pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Mas antes, vamos bordar os olhinhos. Eu resolvi já bordar logo antes de diminuir pra ficar bem mais fácil. Vou bordar aqui as partes branquinhas do olho. Da maneira que eu faço em todas as bonecas. Começo bem aqui do ladinho. E vou bordando. . . Legenda Adriana Zanotto 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 Então, eu medi ela assim, eu calculei bem com o meio do narizinho, coloquei o meu alfinete marcando. Dois pontinhos pra cada lado, uma carreira pra baixo. E agora, eu venho com a linha rosa, vou entrar assim aqui por baixo, lá no meio onde eu tinha marcado. Fiz assim dessa forma, aí eu venho com a agulha, aonde eu tinha marcado dois pontinhos, e venho pra esse outro lado, onde eu marquei dois pontinhos também. Venho com a agulha dessa forma e volto para ali o pontinho inicial. Faço só uma volta, agora eu venho fazendo o acabamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto